Acho que vou passar a fazer o programa assim. Senhor espectador, o Sorro agora chegou ao nosso contato. Estou a comentar política madeirense como é óbvio. Ninguém esperava. O PSD ia ganhar na Madeira. Imaginem, não é? A Madeira ganha o PSD. Concorre o PSD? Ganha o PSD. Concorre o PSD com suspeitas de corrupção? Ganha o PSD. O PSD não concorre. Só concorrem os outros. O PSD, por acaso, não concorre. Eles vão lá, põem um quadradinho extra. PSD. Ganha sempre na Madeira. Sempre. Muito surpreendente. Muito surpreendente, sobretudo, porque outros candidatos apresentaram propostas bem interessantes. Havia todo o tipo de propostas. Aliás, há um desafio, já agora. Eu desafio-vos a requisitar a coisa mais estapafúrdia de que se lembrarem, porque foi, de certeza, abordada num tempo de antena da Madeira. Querem o quê? Um candidato a enumerar hortaliças? Temos. Bem-vindos aqui à Fazenda do Coelho. Eu vou-vos mostrar rapidamente aqui a minha agricultura. Eu tenho aqui a minha horta de cenouras, como estão a ver. Cenouras é aquilo que o coelho gosta muito. Tenho também cebolinho, batata doce, tenho batata normal. Zé Manuel Coelho, do PTP. Tenho batata doce, tenho batata normal, tenho cenoura, tenho cebolinho. Este tempo de antena, meus amigos, este tempo de antena, que é também uma receita de sopa camponesa, foi dos mais importantes tempos de antena da campanha. Há políticos que dispensam apresentações, este apresenta a dispensa. Está bem? As pessoas saberem o que é que ele tem lá. Em 2016, se bem se lembram e se não se lembram, a gente te recorda, ele apareceu na Assembleia Regional todo nu. E todos estes anos depois, ai, volta a mostrar o nabo. É assim mesmo. Preciso arrancar as ervas de ninhas, na verdade, tal como eu faço aqui. Puxo esta erva, esta é do CDS. Venho aqui, puxo esta erva, esta é o Iniciativa Liberal. Puxo esta erva aqui, esta é o CHEGA. Eu diria que é uma estreia na história da política mundial. Fazer um apelo ao voto de gatas. De gatas. Para mostrar que é um político humilde. É um político leal. É um político que provavelmente enterrou um moço ali na horta. A procura dele lá para descobrir. Ele vai defender a madeira, perseguindo os corruptos. E os carteiros, em princípio também. Atrás deles.